Bom dia meus amigos, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo, um vídeo que é muito triste, aconteceu aqui na minha cidade, foi gravada aqui na minha cidade a situação. Mostra de forma clara a situação emergencial, a calamidade que nós estamos passando e é um lado que muitas vezes é escondido, você não vai ver isso no Jornal Nacional, você não vai ver nos grandes veículos de mídia, eles fazem questão de esconder isso como se não acontecesse. Eles estão mais ocupados em promover o pânico, promover a histeria, justamente pra promover a agenda deles e deixam isso aqui de lado, algo tão grave, mas que infelizmente acontece e afeta a nossa sociedade. É um vídeo, como eu já disse, foi gravado na minha cidade, aqui em Goiânia, o pessoal que é de Goiânia viu esse vídeo bastante, ontem circulou muito nos grupos de WhatsApp. Eu quero mostrar pra vocês, principalmente porque eu quero encontrar essa pessoa, nós da Frente Conservadora pretendemos ajudá-la, então é ideal que mostre que apareça o vídeo completo. Quem puder, quem souber do paradeiro desse senhor e desse cidadão, nos passe. E você que é de Goiânia e tá vendo esse vídeo, fica até o final que eu vou te mostrar o que que tá acontecendo na prefeitura. E o que que tá acontecendo na prefeitura aqui de Goiânia e que principalmente possibilita que ações, que coisas como essa, que cenas tristes como essa aconteçam, tá? Vamos lá meus amigos, aqui tá o vídeo, quero passar pra vocês, beijam aqui. Eu pedi no mercado, pedi a vocês, até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, um litro de óleo, beijinho, um pacote de feijão. Eu estou sem condição, eu estou sem nada, sem nada pra comer, eu estou desempregado. Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, vocês me ajudaram, um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de sal, vocês me ajudaram. Meu Deus, eu não quero fazer mal, mas pra vocês, gente, gente, eu quero que eu... Aí ó, são os que a favor do lockdown aí, fecham as empresas, tá vendo aí a situação que tá o país? Vocês, vocês tudo covardemente apoiam o lockdown, né, não vê outra maneira de sair dessa, tá vendo a situação de um pai, entendeu? Que fica numa situação complicada, olha aí, tá vendo? Vocês, governadores, né, prefeito, campada de safado, ladrão. É, pessoal, é um vídeo triste, quem falar que não se incomoda com isso aí tem algum problema. Isso é o que a gente tem causado na sociedade, aceitando essas políticas autoritárias, esses governantes, governantes incompetentes. Quando não são incompetentes, são corruptos. E toda essa histeria que se causou, onde hoje a gente vê que cidadãos atacam uns aos outros, né, a gente vê cidadãos denunciando quem tenta manter seu pequeno comércio aberto ali, geralmente são cidadãos que têm seu salário garantido no fim do mês. Uma pessoa, pra mim, que denuncia a outra por tentar trabalhar, essa pessoa tá abaixo de verme, sem não ser humano mais. Eu optei por mostrar esse vídeo todo aqui, muita gente, às vezes, pode criticar a exposição, mas a verdade é que a gente precisa ver o que tá acontecendo, essa parte não é mostrada pela imprensa. São especialistas em contar corpos, em fazer demagogia barata, em atacar o presidente, em entrar desmoralizados, acreditar o presidente, mas essa parte real aqui, eles não mostram. Isso aqui tá além do que eles têm interesse de mostrar pra gente, porque se as pessoas começarem a ver como a situação tá triste, tá caótica, elas se voltariam contra essas ações autoritárias, arbitrárias e tirânicas de governadores, de prefeitos, que não têm mostrado muito resultado. A gente vê que não há resultado em lockdown, não há resultado em fechar comércio, impedir as pessoas de comprarem, impedir as pessoas de negociarem. Eles simplesmente estão seguindo instruções que vêm de cima sem serem questionadas. E outra coisa que a gente tem que deixar claro, após um ano, um ano dessa situação, vim prefeito, vim governador falar em colapso do sistema de saúde, vocês não têm vergonha na cara não? Um ano atrás vocês estavam trancando a população, sacrificando a população, passaram um ano tratando a população como se fossem animais, sacrificando a população justamente pra que a gente precisa achatar a curva, a gente precisa dar tempo de preparar o sistema de saúde. Então vocês passaram um ano enchendo a bunda de dinheiro do governo federal, recebendo dinheiro a rodo do governo federal, e não tiveram tempo de preparar o sistema de saúde. Vocês vêm falar em colapso do sistema de saúde numa hora dessa? Quer sacrificar ainda mais a população? Quantos estudos vocês acham que a prefeitura e governadores já produziram pra ver os efeitos que o lockdown consegue, que o lockdown produz nas pessoas? Como depressão, agravamento de outras doenças, as pessoas deixam de ir no hospital por doenças simples, na hora que vê o quadro já agravou. Eles não têm um estudo deles. O estudo deles na verdade é matéria do jornal nacional, matéria da Globo, matéria da imprensa, prefeitos e governadores são todos com medo de tomar decisões corretas, estão agindo pela imprensa e por isso a gente tem esse número, esse número de mortes tão gigantesco aqui no Brasil. E pra você que é de Goiânia, eu falei que ia mostrar o que está acontecendo aqui e vou mostrar mesmo, pessoal. A gente precisa entender o que está acontecendo. Esse aqui é o nosso prefeito, Rogério Cruz. Quem aqui de Goiânia entende o que aconteceu, como Rogério Cruz chegou no lugar onde chegou. Ele era vice do Maguito Vilela, Maguito Vilela foi eleito, mas o Maguito Vilela passou praticamente toda a campanha internado em decorrência do vírus, em decorrência da Covid. O prefeito Rogério Cruz, assim que assumiu, no dia 1º de janeiro, poucos dias depois o Maguito veio a falecer, infelizmente, e o Rogério assumiu a presidência, perdão, a prefeitura. Então, eu vejo muita gente falando, ah, o Rogério ninguém votou nele, ninguém votou nele. Ele é errado. Todo mundo que votou no Maguito votou no Rogério. O nome dele estava lá na urna quando se digitou o número do Maguito. Então a gente tem que cobrar dele como se fosse cobrado o Maguito. Não que eu ache que se o Maguito Vilela tivesse sido prefeito fosse alguma coisa diferente. De jeito que seria isso mesmo que iria acontecer. E é muito simples, pessoal. Por quê? O prefeito Rogério Cruz, apesar dele ser aberto, ele é aberto ao diálogo, ele é aberto à conversa, ele não está tendo comando da prefeitura. A verdade é essa. Ele não está tendo comando da prefeitura. Ele criou um conselho ali, esse conselho participa Daniel Vilela, se eu não me engano, que é o filho do Maguito, Andréia Zeredo, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Genor Mariano, Leandro Vilela, e esse pessoal, infelizmente, que está tomando conta da prefeitura. É um pessoal do MDB. É o pessoal do MDB que está governando Goiânia nesse exato momento, que está fazendo a gestão de Goiânia e implantando essas políticas. E olha que engraçado. Aqui do lado de Goiânia, tem uma cidade que se chama Aparecida de Goiânia. Na verdade, nem do lado. As cidades se misturam tanto, que eu que moro aqui há 36 anos, às vezes eu não sei quando eu estou em Goiânia, eu estou em Aparecida. Porque as cidades são interligadas, não há fronteira entre elas. Não haveria, por exemplo, como você fazer um fechamento, dividir Goiânia e Aparecidas. Numa rua é Goiânia e na outra é Aparecida. Um lado da rua é Goiânia e do outro é Aparecida. É assim que é. Mas olha como o prefeito de Aparecida está lidando com a situação. Enquanto o prefeito Rogério Cruz está sendo convencido pelo MDB a fechar a cidade por mais 14 dias, depois de deixar 14 dias fechado, olha o que o prefeito de Aparecida, que é do MDB, está fazendo. Em Aparecida e de Goiânia, nós faremos nossas regras dependentes de outras. Eu assumo a responsabilidade da rebertura de comércio. Em Aparecida, que é uma cidade do lado, que é Goiânia. Aparecida e Goiânia são a mesma coisa. A verdade é essa. Só tem a divisão mesmo no nome. Mas Aparecida e Goiânia são a mesma coisa. O prefeito de Aparecida está abrindo comércio. Ele é do MDB. Então, prefeito Rogério Cruz, não é possível que eu tenha que explicar o que está acontecendo. O MDB, onde eles são efetivamente gestores, governam de uma forma. E na sua cidade, eles estão mandando você governar de outra. Você não está entendendo o que está acontecendo até agora? Não é possível. Acho que talvez depois desse vídeo você entenda. Prefeito, está na hora de você assumir a prefeitura. Está na hora de você parar de tomar as decisões baseadas nesse conselho de emergência, no seu conselho, nesse grupo de conselheiros que você mandou para a prefeitura. São duas coisas diferentes. Tem o COI, tem o conselho da prefeitura. Você tem que parar de ouvir esses conselhos. Você tem que começar a governar, a gerir a cidade de uma forma correta. De uma forma que realmente não prejudique o cidadão. Isso aqui é um absurdo o que está acontecendo. Os goianienes não merecem isso. Utilizar mais lockdown, coisa que já foi comprovada, que não funciona em lugar nenhum. Olha a Argentina. A Argentina ficou no maior lockdown do mundo. Está completamente quebrada e a taxa de mortes praticamente igual a do Brasil. Não mudou nada, não teve diferença nenhuma. Então está na hora de você ouvir quem sabe. Está na hora de você ouvir pessoas diferentes dessas que falam para você fazer uma coisa, mas na cidade onde eles são prefeitos, onde eles fazem a gestão da cidade, eles fazem outra. Então, meus amigos, quem for de Goiânia, presta atenção nisso aqui, tá? Segunda-feira, 15 de março, às 9 da manhã. É hora da gente ir para lá. É hora da gente lutar pelos nossos direitos. Goiânia não pode ficar quebrada. A gente não pode ter mais situações como essa que a gente viu. Infelizmente, é uma tristeza esse pai de família. A gente vê que a situação já chegou no limite. E se a gente não agir, esses governantes não vão agir por nós. Pode ter certeza disso. Podem ter certeza que quem tem um salário garantido no fim do mês não está nem um pouco preocupado com o trabalhador. E os impostos continuam vindo. Então, meus amigos, conto com vocês lá. Segunda-feira estaremos lá a partir das 9 da manhã em frente ao Paço Municipal. Obrigado a todos que acompanharam. Não se esqueça de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais e até a próxima, meus amigos. Grande abraço.